Olá, meus queridos estrategistas! Agora, em 17 de março de 2022, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia atualizaram suas diretrizes para o clampeamento do cordão umbilical em RNs filhos de mãe vivendo com HIV. Antes era preconizado o clampeamento imediato, agora pode ser feito o clampeamento tardio, dependendo, claro, da vitalidade do bebê. Continua a recomendação de que se ele precisar de reanimação, o clampeamento vai ser imediato, mas pode fazer, eles não acharam aí um aumento no número de infecção. Mas lembrando, isso é da Sociedade de Pediatria e da FEBRASGO, o Ministério da Saúde ainda não atualizou as suas diretrizes. Fique sempre ligado no Estratégia Média, aqui você sempre tem atualizações.